Estão alegando o que? O rapaz ele correu, é claro que ele não vai correr, quem aqui vai ver a rota e desde São Paulo não vai correr, pode ser trabalhador, pode ser qualquer um, viu a rota corre, porque a rota não chega para conversar, não chega a matar, então não tem como o ser humano não correr a rota. Na primeira vez que você dá uma assistência a nós lá, você viu como a população recebe vocês com carinho e dedicação, é isso que nós queremos da nossa justiça, nós lutamos numa época de matar um ser humano, de martelado, vivo, afundar a cabeça do ser humano, isso não é justo. Aí a televisão chega e fala, ah, vou o traficante, não, vamos falar a verdade, vamos ser justos com a população, porque quando o filho se acha ameaçado, ele procura quem? O colo de quem? Da mãe, ele procurou o colo da mãe dele para se salvar, eles tiraram ela, tiraram ela dentro de casa e mataram o filho dela covardemente, e isso nós não vamos aceitar. É a gente aceitar, numa época que nós estamos nessa, hoje, um rapaz jovem, ser morto amastelada, na frente da mãe, é isso que nós não podemos aceitar. Então a televisão que falou o tal da pena, a da pena tem que ter um pouco mais de respeito, que é um puta de um apresentador, tem um pouco que ir para curar a verdade, antes de falar, ah, foi o traficante que matou, ninguém está aqui para passar plano para ninguém, mas nós queremos a verdade, porque eu sou um ser humano de 19 anos, gente, que foi morto amartelada, a cabeça dele rachou de ponta a ponta, aí eu te pergunto, como um rapaz desse ia reagir para a polícia, se ele foi morto amartelada, é fácil pegar uma arma, colocar aqui e falar, não, ele atirou, isso todo mundo fala, a polícia de São Paulo, ela é prática em fazer isso. Ela é corrupta, eles são criminosos. Eu falei para o capitão, falei, capitão, o senhor treina os seus soldados, os seus comandantes, para que, capitão? Para eles terem o direito de entrar na favela, para eles terem entrar como ser humano, porque lá mora ser humano, lá mora trabalhador, em todo lugar mora vagabundo, precisa dar a palavra, em todo lugar mora vagabundo. Em vez de arma e bomba de gás, a de imogênia tivesse batido na porta de cada um e conversado. Eles foram para matar. Foram para matar? Eles tiraram a polícia. Eles tiraram a polícia, eu perguntei para o capitão, por que tirou a identificação para entrar na favela? Porque já veio na vontade de matar. O japonês falou que vai me matar. Eu estou no mesmo lugar, no mesmo endereço e pode ir lá me matar. Mas cuidado que vocês também morrem, não pera a minha mão, mas pera a mão do Guidinho. É isso mesmo, 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 é Manoel. Eu vi o momento que o Rabecão saiu do moinho e filmei, não foi uma ambulância, nem foi resgate. Foi o Rabecão da polícia científica que levou ele. Não foi... Levaram ele pelo portão do fundo. Levaram ele pelo portão do fundo. É tão verdade o que eles fizeram, que eles tiraram a cena do crime, tiraram o rapaz pelo fundo da favela, certo? Mas só que eles esqueceram de uma cena do crime, que foi o martelo. Por isso, o que tem o balde que entra da polícia, que tem dois anos na cama, já ouviu o depoimento, certo? Porque não é justo, porque não é justo a gente ser atacado todo santo dia. É verdade que a comunidade do moinho está assustada, vive assustada, é verdade. Todo mundo sabe que nós somos oprimidos. Porque a polícia chega, o crime faz o que eles querem, porra, entra na nossa casa, quebra o que é nosso. Eles falaram que eles vão voltar, eles falaram que eles vão voltar. Ele falou que um japonês falou que vai matar um por um, nós estamos esperando eles matar a comunidade. Porque a justiça de São Paulo dá esse direito para eles, dá esse direito para eles. O cidadão não pode dar armado porque é vagabundo. O cidadão não pode dar armado. Agora o polícia, ele entra na nossa casa, quebra a nossa casa, nos bate. A mãe não pode ver o filho que está apanhando, isso não existe. Morto, amartelada. Aí chega um repórter e fala, não, mas foi o traficante que matou. Aí eu pergunto, mas por que existe traficante? Porque a nossa política, os nossos governantes no tipo todo, se o que se está aqui, é uma pessoa que sempre deu atenção no moinho, sabe do sofrimento do moinho, mas a maioria dos políticos quer o que da gente? Cada dia que a gente se ferre, não é por aí. Nós somos trabalhadores e nós vamos procurar nossas vidas. Se não precisar não tomar atitude, vai acontecer de novo. Falou que vai voltar para me matar, porque eu falei que ele pode ir. O mesmo interesse é de apoiar a gente. É, os japoneses que ele matem. Ele falou, eu vou ser, o japonês voltou, e voltou para matar. E eu vou lhe matar, que pode matar. Se ele pode matar, deixa eu matar. Só que o nosso governante, que tem que ser responsabilizado, por essa pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. Os direitos humanos têm que tomar uma posição. Não é só ficar só... Não, não, não. Tem que tomar uma posição e ver onde está o erro. Não existe pena de morte para os ricos, porque para os pobres existem. 14 anos atrás eles fizeram a mesma coisa dentro do moinho. E isso não é justo. Aí eu te pergunto sobre isso. Todo mundo sabe que existe bandido, que é que não sabe. Mas nem bandido, que é bandido. É tão cruel. Não merece uma coisa dessa. Então isso é um absurdo, deixa o meu lamento. Estou profundamente amagoado, porque era meu amigo com eles, desde criança, eles, há familiares deles. Conheço a familiares deles, sei que eles são os que estão trabalhando. Então isso é um absurdo, e deixa o meu revolta aí. Muito bem. Deixa o meu nome. Deixa o meu nome. Deixa o meu nome.